Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, mais um vídeo de organização. Hoje vai ser um vídeo bem rápido e como de praxe eu quero mostrar pra vocês como está ficando a minha coleção, a organização da minha coleção. Muitas pessoas pediram pra eu fazer um vídeo, tipo uma série, mostrando passo a passo e tá ficando legal, tá ficando do jeito que eu quero. Então eu vou sumir aqui da tela e vou mostrar pra vocês. Bom pessoal, terminei, ou melhor, 90% eu consegui finalizar desse móvel e eu vou colocar as edições de Dragon Ball aqui, mas não coube. Então eu vou colocar no outro móvel. Gostei bastante da organização, tô curtindo bastante a organização desse móvel aqui. Coloquei o One Piece, atrás estão as edições, sem um box, depois eu vou comprar os boxes, os demais boxes com o Lombadeiro Safado, Sladuck, ficou bacana aqui, Berserk também. Deixei ali na parte superior, 20th Century Boys, Monster, mais um mangá do Naoki Urasawa, Dragon Ball, eu possuo apenas alguns volumes, Jojo's Bizarre Adventure, Guts, mangá que é sonho de muitas pessoas, muitos pedem uma reimpressão, um relançamento desse mangá, Chase All Man, até o volume 7, Spy Family, Demon Slayer, finalizei recentemente, preciso fazer a leitura. Eu olhei até o volume 9, a partir do volume 9 eu nem tiro da embalagem plástica. Lá em cima eu tenho Kuroko no Basket, I Am My Hero, Jujutsu Kaisen, deixei a coleção aqui de Lobo Solitário, Banana Fish, Beastars. Temos aqui Bleach, ah, eu coloquei toda a coleção de Naruto aqui, só não coube os databooks, mas eu vou ter que arrumar um lugarzinho aqui. Algumas pessoas falam se podem deixar mangás em cima, né, e eu deixo, mas a quantidade, pouca quantidade, não deixo muito peso, porque pode danificar, né, a parte superior aqui do mangá, mas esses mangás são leves, então, não, não danifica, tá? Uma coleção que eu tenho muito orgulho é Lobo Solitário, Banana Fish, finalizei recentemente, eu li até o volume 5, preciso ler os demais volumes, estou um pouco atrasado, assim como Beastars, finalizado, e no Yashiki, finalizado também. Bleach, me faltam os últimos volumes, na verdade, chega aqui no volume 68, eu tenho um buraco, eu não tenho o volume 67, nem o 69, nem o 70, nem os últimos volumes. Agora, com o lançamento da versão, é, não é a versão 3 em 1, mas a versão, a versão remix, eu acho que eu pego os últimos volumes. Vagabond, Rio, do Takihiko Inui, eu vou comprar os boxes, porque eu vou encomendar com o Lombadeiro Safado, quando a editora pode ir de finalizar, é o volume 15, Magaya entra em Atom, então, eu vou tentar fazer um box, porque eu acho essa lombada horrível. Passando uma moto ali na rua, Dragon Ball, com papel jornal, o Munko Luz, alguns One Shots, da editora Konrad, acabei colocando aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas, em exceção desses mangás da editora Konrad, todo esse imóvel, são mangás da editora Panini, Dragon Ball, One Punch Man, temos ali, algumas edições de Torico, enfim, são mangás apenas da editora Panini. coube, quase todos aqui, agora eu preciso organizar os mangás da editora JBC, editora Konrad, editora New Pop, Pipoca e Nankin, tem muita coisa espalhada aqui, tem alguns mangás aqui também. agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar todos esses mangás aqui, tá? Vou colocar as minhas HQs, tem muita coisa ali, tem muita coisa aqui também, nessa mesa, eu vou colocar todos os meus quadrinhos aqui agora, e depois eu vou montar, só vou arrastar aquele imóvel e terminar de montar as últimas prateleiras, e vou colocar nesse espaço aqui, e vou colocar os demais mangás, tá? Esse imóvel aqui, eu vou colocar ali no canto, vou tirar esse outro imóvel, como já mencionei para vocês. Bom pessoal, esta é minha organização, né? Estou mostrando para vocês passo a passo, como está ficando, terminei de organizar um imóvel, agora é organizar os demais. Bom, assim que eu terminar, lógico, eu mostro para vocês, e finalizo essa série, que está ficando bem bacana, as pessoas estão assistindo, estão comentando, e bom, tomara que sirva, pelo menos traga um incentivo para vocês organizarem a coleção de vocês também. Eu acho isso muito bacana, ter uma coleção organizada. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar, o seu comentário, a sua opinião é muito importante, para o crescimento aqui do canal, até os próximos vídeos, um abraço, fui!